A gente começa o programa de hoje então falando sobre muita fé, porque o fim de semana foi marcado por procissões em devoção a Nossa Senhora Aparecida. Milhares de pessoas participaram da Romaria ao Santuário em Campos Novos. A Romaria ao Santuário de Aparecida teve um roteiro de peregrinação da imagem de Nossa Senhora pelas comunidades do interior do município. Foram 55 peregrinações pelas áreas rurais e urbanas da cidade durante 42 dias, finalizados neste último sábado, dia 12 de outubro. Pedir saúde, pedir que ela guie os caminhos da gente, que a gente possa decidir sempre certo. Então graças a Deus, eu sempre venho aqui que é uma das maiores, a maior de Santa Catarina. Ovo Aparecida do Norte todos os anos, então estou aqui com muita alegria. A multidão de fiéis foi acompanhada pelo governador do estado, Jorginho Melo, no percurso de quase 4 quilômetros. O tema da edição de 2024 foi Imaculada do Rosário Maria Peregrinos Contigo Noite e Dia. Adultos, jovens, crianças e idosos mostraram a fé e a devoção na caminhada finalizada com uma missa solene. A fé do povo brasileiro, posterior dia também da padroeira do Brasil e Campos Novos com o santuário que há muitos anos já vem desenvolvendo essa devoção e acorde muita gente todos os anos. Então é uma grande manifestação de fé da região e de Santa Catarina, propriamente dito, porque é o lugar que mais reúne devotos no dia de nossa Aparecida e aqui em Campos Novos.